O que é o Moranguinho? Na Moranguolândia é só brincar Moranguinho, crescer juntinho sem parar Moranguinho, na Moranguolândia há muito amor Moranguinho, crescer juntinho é bem melhor Moranguinho, crescer juntinho é bem melhor Moranguinho Hoje, os sapatos mágicos Oi, Pudim Que dia lindo, não é? Está uma beleza A porta está bem fechada? Está, por quê? Por isso O que foi isso? O Limãozinho e sua prancha de skate Oi, Moranguinho Oi, Pudim Cheguei Ah, gente, nem notou Você está bem? Sim, estou acostumado O meu skate já não é o mesmo de antes Por que está com tanta pressa? Ah, por causa disso aqui Importante concurso de dança Leia o fim O prêmio O prêmio Primeiro prêmio Uma prancha de skate novinha Uma skate sônica Isso mesmo Uma skate sônica Moderníssima Não é demais? Ah, é? Uma prancha de skate Que emocionante Limãozinho Não sabia que você dançava Ah, eu não danço Eu sou péssimo para dançar Gosto da sua sinceridade Mas então Por isso eu vim Você não quer participar no meu lugar? Eu adoraria ter aquele skate Eu... Eu não sei Eu no seu lugar, não Não me parece justo Mas se quiser Posso te ensinar a dançar É sério? Faria isso por mim? É claro, Limãozinho Afinal, nós somos amigos O que eu preciso fazer? Deixa a música te levar Desculpa, 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 desculpa Desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa 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 Não adianta, Moranguinho. Eu não consigo dançar. Não foi tão ruim assim, Limãozinho? Foi horrível. Além disso, eu não parei de acertar a pudim, coitada. Nesse ritmo, eu só vou conseguir participar do concurso quando eu estiver velho. Tem certeza de que não quer tentar outra vez? Não, obrigado. Eu vou tentar achar um jeito de fazer o meu skate durar mais alguns anos. Tchau, Moranguinho. Tchau. Oi, amiga. Oi, Biscoitinho. O que houve aqui? Eu estava tentando ensinar o Limãozinho a dançar. Ele quer entrar para um concurso de dança em dupla. E ele aprendeu? Não, desistiu muito rápido. Ele tem pouquíssima paciência. É uma pena, porque o primeiro prêmio é um skate super moderno, que ele parece gostar muito. O que é isso? Ah, são os sapatos dele. Ficou tão chateado que foi embora sem eles. Puxa. Quem sabe eu posso ajudá-lo. Como? Com uma das minhas invenções. Olha só. Aqui está, é isso. O que é isso, Biscoitinho? Eu o chamo de dança esplêndida. E como funciona? Basta colocar este aparelho em um dos sapatos do Limãozinho e pronto. Com este controle, a gente escolhe o estilo de dança e só. Os sapatos dançarão sozinhos. Assim tá bom? Tá ótimo. Serviu direitinho. Agora temos que decidir quem vai ser o par do Limãozinho no concurso. A Laranjinha não vai querer dançar. É muito tímida. Então tem você, a Ovinha e eu. Perfeito. Vamos falar com a Ovinha e decidir. Isso mesmo, vamos. Se estamos com os amigos, a vida muda de cor. Tudo fica mais fácil e crescer é bem melhor. Pra te alegrar, nós cantaremos juntos. Te dando nosso coração. Com nosso esforço, nós só temos que fazer a amizade crescer. Se toma um sorvete e te agrada o sabor. Melhor quando divide com os amigos tanto amor. Pra te alegrar, nós cantaremos juntos. Te dando nosso coração. Com nosso esforço, nós só temos que fazer a amizade crescer. Se está triste e não tem sol. Amizade alegra o coração. Pra te alegrar, nós cantaremos juntos. Te dando nosso coração. Com nosso esforço, nós só temos que fazer a amizade crescer. A amizade crescer. Pudim? Pudim? Vamos ver. Como eu posso dizer? Pudim, isso é pra você. Me perdoe. Não, assim não. Vejamos. Pudim, eu não queria te machucar, mas, bom... Não, assim também não. Ah, meus sapatos estão aqui. Você já tinha experimentado essa sua invenção? A dança esplêndida? Já, em mim. E como funcionou? E foi ótimo. E olha que eu não danço nada bem. Mas deve dançar melhor que o Limãozinho. Bom, vocês vão ver que quando ele calçar os sapatos e a gente ligar o Dança Esplêndida, o Limãozinho vai se transformar num bailarino maravilhoso. E como funciona essa coisa? É muito simples. O segredo está no controle remoto. Aqui estão programados muitos estilos de dança. E alguns eu mesma criei. E é muito difícil controlar? Não, é muito fácil. Primeiro você tem que ligá-lo. E depois escolher o estilo de dança. Bom, então vamos ver. Quais são? Chega, Limãozinho. Ainda está doendo muito onde você me acertou. Mas eu não fiz de propósito. Ah, claro que não. É verdade. Foi só um acidente. É, um acidente atrás do outro. E todos acabaram me atingindo. Eu sei disso. Estou muito arrependido. De verdade. Eu até trouxe esse presente pra você. Me perdoe. Hum, um presente? É, olha. É pra você. E o que é? Uma surpresa. Abre logo. Ah, não é mais um dos seus truques, é? Tem certeza de que é um presente? Eu tenho. Nunca falei tão sério na minha vida. Viram? É assim que funciona. Eu coloco o controle remoto no ritmo salsa, por exemplo. E o dança esplêndida vai dançar salsa. Poxa! Ah, é assim que você me pede desculpa? Está brincando comigo? Não, Putin. Eu tô falando super sério. Eu não sei o que tá acontecendo. Chega, Limãozinho. Eu já estou ficando zangada. Para com essa dança ridícula agora mesmo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não sei o que tá acontecendo. Garota, arriba! Biscoitinho, demora muito pra funcionar. Não, é super imediato. Quando eu escolho um estilo, o dança esplêndida começa a dançar. Você é um gênio. Eu adoro inventar coisas. E você tem todos os estilos aí? Tenho. Eu quis programar muitos estilos. Ai, eu adoro o tango. Eu tenho. É sério? O Vim é o seu favorito? É! Olha! Tá aqui. Você quer experimentar? Eu posso? Mas é claro. Só precisa ligar o estilo tango. Que demais! Eu vou trazer os sapatos pra você usar, o Vim. Boa ideia. Eu não sei o que está acontecendo. Não tem graça nenhuma ficar me zoando, Miau. Eu não estou zoando. Eu te juro. O que está fazendo? Eu não sei. Não faço ideia. Não sei mesmo. Deixa de palhaçada agora mesmo. Bem que eu queria. Me largue agora. Eu não consigo. Você está me apertando. Você passou dos limites, Limãozinho. Acha mesmo? Estou começando a gostar de dançar com você. Pois eu não. Meninas, venham aqui. Olhem só. Uau, ele dança tango muito bem. Está usando os sapatos. Está dançando com dança esplêndida. Funciona! É claro que funciona. Meninas, socorro! A melhor parte é que encontramos a solução. Como assim, Moranguinho? O Limãozinho já pode dançar. Porque acho que agora encontrou um par perfeito. Vamos aplaudir a última dupla participante. Todas as duplas estavam magníficas. Mas, infelizmente, só uma pode ganhar. Qual será? Paciência, paciência, queridos espectadores. E os que estão em casa ouvindo no rádio também. Um pouco de paciência. O excelentíssimo júri está decidindo. E agora, nossos comerciais. Alguém quer mais suco? Tomara que eles ganhem o concurso, né? Eles merecem. É, treinaram todas as tardes. E eu estou tão orgulhosa que uma invenção minha está participando de um concurso tão importante. Meninas, sabem o que é isso? O controle remoto! Não pode ser. O Limãozinho esqueceu o controle remoto do Dança Esplêndida. Quer dizer que eles perderam? Coitadinhos, eles devem estar tão tristes. Eu acho que não, meninas. Por que diz isso? Porque o Limãozinho não esqueceu de levar o Dança Esplêndida. Deixou de propósito. O quê? É, mas eu achei que o Limãozinho sabia dançar porque estava usando a invenção da biscoitinha. Só que ele treinou tanto com a Pudim que acabou ficando confiante. Então, minha invenção pode ser usada como um curso automático de dança? Parece que sim, biscoitinho. Escutem, vão anunciar os vencedores. Saiu a decisão do excelentíssimo júri. Me parece que o voto foi unânime. Os vencedores são Limãozinho e Pudim de Morangolante! Deus, parabéns, Limãozinho e Pudim! E vamos entregar agora o primeiro prêmio! Um Skate Sonic e uma provisão de atum por três meses! Muito obrigada! Eu queria dedicar esse prêmio para as minhas amigas, minha parceira de dança Pudim e biscoitinha, por sua grande ajuda. Bem, esse foi o momento que esperei toda a minha vida. Que legal! Eu sempre achei que a dança era a minha grande vocação. E aqui, eu provei que... Desculpe, mas o tempo acabou. Agradecemos aos participantes e esperamos vocês na próxima edição deste maravilhoso concurso de dança! Limãozinho e Pudim acabaram de chegar do concurso. O Limãozinho está muito feliz com seu novo Skate. Que, por sinal, é muito bonito. Ajudamos o Limãozinho a conseguir o que tanto queria. E isso deixou todos muito felizes. Além disso, ele também descobriu o quanto gosta de dançar e vai criar um concurso de dança aqui mesmo em Morangolândia. A biscoitinha decidiu que sua invenção só deve ser usada para incentivar novos dançarinos. Porque nenhum dispositivo daria ao Limãozinho o que ele ganhou com esforço e a dedicação neste concurso. E a Pudim? Bom, a Pudim abriu a sua própria academia de dança. Isso não é genial? E aí 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 E aí